e aí gurizada beleza chamo esse game na lita rapaziada assim que vocês chegarem com o barco aqui ó de singapura o quarto mapinha maroto certo vocês vão vir nesse barco aqui ó o barco da praia aqui ó pega um abraço beleza já ganhei um troféuzeta aqui ó certo já matei todo mundo nessa caraca aqui ó vamos lá são três dog tag e três armas certo primeiro dog tag foi mão 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 assim que você começa beleza galera quando você já já volto com o dog tag vai estar ali ó naquela patatação do que tem na arma ali ó tá ali vai vir aqui ó lá aqui vai andar até aqui ó aí fí e ai adoro precisa de pegar e aparece aqui o que certo aí é aquela mdr e cara a mdr certo E aí galera, então, depois que vocês entram na garagem, vocês vêm aqui na parte de cima dessa garagem Pra pegar outra, outra dog tag, certo? Outra dog tag não, outra arma, vocês fazem o que eu fiz ali Um plantinho ó, um engalante, opa, só não pode cair Aqui ó, ela tá ali ó, no canto Tomem cuidado aqui, pra cair aqui é mó fácil, tá ligado? Vou pegar aqui a outra arma, certo? E um abraço Passar com o tanque lá, vocês vão, tem que entrar aqui dentro, né? A sala, pra acastornar E vocês entram aqui atrás do balcão, ó Segundo a dog tag É isso mesmo? É, segundo a dog tag Duas armas, um dog tag, certo? Agora a gente espera eles discutir aqui Falar abobrinha, pra gente continuar aí com a nossa missão Beleza, já deixa seu like aí, já favorita Compartilha com os amigos, que vai ajudar muito na divulgação do canal, certo? E do conteúdo É nóis, moleque Assim que você terminar ali Pra matar os caras, você destrói essas caixas aqui, ó Isso aqui vai vindo daqui, ó, certo? Do esgoto lá Vai tirar aquelas caixas ali, ó Vai dar aqui, ó Ai um D6A, beleza? Beleza Só pegar ela, fi Correr pra braço Beleza? Mais uma arminha aí Pra todo mundo aqui, matar geral, certo? Pra você matar geral lá, de perto do mundo Você vai vim aqui, ó Na asa Opa Asa errada, foi mal Você vai vim aqui, ó Viscadinha Tal Tô na asinha Última dog tag, certo? Acabou-se Três dog tag, três armas, certo? Se você gostou, deixa seu like, seu favorito Se inscreve no canal Que... Vou tá trazendo mais conteúdo, certo? Como esse E se você perder os outros, né? Só ir na playlist aí Que vai tá tudo lá pra nós Beleza? Sample Game na área, galodão Valeu, valeu Ui Tchau